Na cerimônia de posse da nova ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a mudança na lei Maria da Penha, definida ontem pelo Supremo Tribunal Federal, para que a denúncia contra o agressor possa ser feita pelo Ministério Público, fortalece a luta das mulheres. Eleonora Menicucci é pró-reitora e professora de saúde coletiva da Universidade Federal de São Paulo. Graduada em Ciências Sociais com pós-doutorado na Itália, nos últimos 30 anos, a professora Menicucci integrou diversos grupos de trabalho e estudos sobre direitos da mulher. Na cerimônia de posse, a ministra lembrou do período em que foi presa durante o regime militar e se emocionou ao falar sobre as vítimas da ditadura. Eleonora Menicucci falou também sobre os desafios que deve enfrentar no comando da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Na condição de ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, investirei na força empreendedora das mulheres brasileiras para avançar, somando as conquistas já alcançadas na direção de novos caminhos e novas soluções na esfera do trabalho, com atenção especial voltada às trabalhadoras domésticas desprotegidas pela legislação trabalhista vigente. A Secretaria de Políticas para as Mulheres foi criada em 2003, no primeiro dia do governo do ex-presidente Lula. Com status de ministério, a Secretaria elabora políticas públicas para melhorar a vida das brasileiras e atua em conjunto com ministérios e outras secretarias do governo para enfrentar a desigualdade de gênero. Irine Lopes, que deixou o comando da Secretaria e reassume o mandato de deputada federal, disse que uma das prioridades dela como ministra da Secretaria foi o fortalecimento da Lei Maria da Penha, que torna crime a violência doméstica contra as mulheres. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a violência contra a mulher pode ser denunciada por qualquer pessoa, não só pela vítima. Nós tivemos duas prioridades na SPM no ano de 2011. Uma delas foi avançar para fazer com que a Lei Maria da Penha conquistasse uma efetivação e uma efetividade no nosso país, que pudesse resgatar a dignidade das mulheres vítimas de violência e que a gente pudesse confiar que a presença do Estado é fundamental, indispensável e substituível na paz e na preservação das famílias. A presidenta Dilma Rousseff também ressaltou a importância da decisão do Supremo Tribunal Federal e disse que a Lei Maria da Penha contribui para criar uma cultura de paz. Nas boas-vindas à nova ministra, a presidenta disse que escolheu Eleonora Menicucci por causa da trajetória da professora na luta pelos direitos das mulheres. Dilma também explicou como deve ser a atuação do governo para garantir o direito de igualdade a todas as brasileiras. Nós podemos enfatizar o grande avanço que foi para o Brasil a Lei Maria da Penha e a importância também para todas as mulheres e homens e, sobretudo, para as famílias que haja uma clara lei no Brasil que considera crime a violência contra a mulher dentro de suas casas ou fora delas.